Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui com Coffee All Stars para a gente começar o evento aí do Kyo, né? Evento de corrida pelo futuro, mas antes vamos ver aqui o que temos de novo aqui no Coffee All Stars. Temos esse negócio aqui para a gente fazer. Podemos ganhar o que aqui, hein? Tem um novo item aqui que eu também não sei do que se trata. Quatro dias restantes? Ah, tá. São as coisas que já tinham, então o bagulho da Chisouro, né? Tudo, então tá bom. Então tá bom. Ainda faltam quatro dias. Então parada aqui, 31 dias, vamos ver o que é isso. Ah! Então as coisas aqui bem... Olha só que bacana. Bacana, hein? Bacana. Bom, eu vou fazer essa primeira parte comentada, depois as outras partes do evento eu vou fazer sem comentar, tá? Não tem necessidade de eu estar comentando. Como é só uma outra história mesmo e eu fico calado, né? Para vocês poderem ler lá a parada, então faz muito sentido, né? Mas... O que é isso aqui, 20 dias? Ah, tá. Ah, tá. Vou ter despertado aqui, ô. Coffee 15. Ah, o que mais temos aqui? Isso aqui. Ah, beleza. O binguinho. O bingo do Iori. É, nada demais também. Nada demais também. E vou aproveitar que eu tenho 2.500 rubis ali. Para ver se dá para a gente pegar esse Q aqui, né? Porque a minha intenção não é nem pegar ele, cara. Eu juro para vocês. É, de banner só colocaram esse Q mesmo. Tem um Iori também? Aí não, hein? Aí não, hein? Eu vou gastar só esses 2.500 aqui. Você pode gastar um pouquinho dos outros ali. Para eu... É, completar mais. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Gente, já começa o evento. Ficou vermelhão. Nenhum estourou? Nenhum estourou. Que pena. Nenhum estourou. Nenhum estourou. Que o resto eu vou guardar, mano. Não botou o fim de pegar esse Q não, mano. Não deu em nada também. Show. Nenhum estourou. Vai pegar um pouquinho do outro. Não tem problema. Não tem problema. Onde é que eu vai pegar? Eita. Opa. Que veio o Q? Opa. 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 Bom, acabei pegando o Kyo na última invocação, mas não vou ficar tentando pegar as memórias dele não, vai ficar assim mesmo. Aí, acabou pegando ele, foi um show de bola. Aí me sobrou ali, eu vou juntar para a próxima collab. Eu falei na outra parte do React aí, né, porque eu fiquei meio injuriado com o meu Ryu, eu não consegui deixar D5, eu gastei mais de 100k de bagulho e não dei conta, mano, não dei conta não. Bagulho é complicado mesmo, complicadíssimo. Colocar até o cenário da automahaga aqui no de fundo, ó, que da hora. É só tirar essas expedições aqui e colocar outras. Na verdade, isso aqui eu posso fazer depois, né, o esquema aqui a gente já começou o evento já, lembrando que você está inscrito aqui no canal, se inscreve para dar força, beleza? Lembrando que eu estou jogando a versão de PC, tá bom? Vou colocar outras, ah, vai, depois eu coloco. Vamos dar uma opada nesse Kyo. Só para colocar ele no time mesmo. Já para ganhar uns bônus já, tá ligado? Mas eu não vou ficar me matando aqui com ele não, mano. Na moralzinha mesmo. A ele. Boa. Boa. Não vou nem despertar os núcleos dele agora, vai demorar demais para fazer isso aqui. E até a opção nos núcleos também, para você já... Oh, meu Deus, cadê ele vai não? Segurando? Sendo em cima, tô lá, sei lá. Caramba, foi com 22 mil de... De poder já, mano. Só no no 1. Caramba. Então tá, não vou... Acho que aqui é despertar, não dá, porque precisa ter memória. A questão é aqui, ó, os núcleos. Não vou... Devia ter uma opção aqui de núcleos. Seja colocar tudo, né, de uma vez, né? Núcleos adquiridos, né? Será que tem? Não, não tem. Tem de 1 em 1 aqui. Se tiver, eu não sei. Mas de 1 em 1 aqui é meio chato. Bom, só o peito é no vento, só para colocar ele na... Na treta aqui, para a gente poder fazer... Esta parada, né? A gente ganhou um negócio aqui, ó. Pois eu pego. Vamos parar de enrolação, vamos lá para os eventos. Temos aqui o evento... É, pelo futuro. Vamos lá fazer ele, então. Capítulo 1. Ah, o Kyo... Hum, vamos saber. A Shusura eu tenho também. O Kyo Yori 13 eu tenho. Deixa eu ver aqui quem é aqui, tá? Qual que é os bônus aqui? Deixa eu ver aqui, qual que é que tem... Essas lojas de bônus também não tem muita coisa boa. Apesar que tem 3 cartas aqui que eu vou dar um jeito de pegar elas. Ah, é boa essas cartas aqui, já vale a pena. É, eu vou ter que fazer para pegar essas cartas aí. Então vamos lá, vou ter que formar um time aqui, mano. Deixa eu ver, Shizuru... Ahn, Kyo... Esse Kyo, especial signature, ele não tem. O Yori eu não lembro se tem. Mas só a minha Shizuru dá conta. Colocar ela em primeiro aqui já dá para... Dá para fazer um regaço. Então deixa eu criar um time aqui rapidinho. O time aqui, qual que é esse time aqui? O time aqui não é Shizuru. Vamos tirar esse time aqui. Vamos desfazer esse time aqui. Colocar a minha Shizuru. Colocar... Eu tenho um Yori? Nem que sabia que eu tinha esse Yori aqui, mano. Colocar esse Yori e esse Kyo aqui. Show. Agora vamos trocar os suportes. Colocar aqui o Yori. Colocar o Yori ou Kyo? Colocar o... Kyozinho. Não vai dar muito buff, mas tudo bem. Aqui nesse Shizuru a gente colocar o Yori 13. E no Kyo... A gente pode colocar... Outro... Esse aqui já está, né? Tem outra Shizuru aqui. Veja que está recomendada também. Vamos colocar ela então. Tranquilo, vamos lá então. Fazer o evento aí. Eu vou mutar meu microfone a partir de agora. Para a gente poder fazer o evento. E vamos lá. Vamos lá. E 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 aí 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 O que é isso? Vamos lá! O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL